Estivemos aqui hoje à tarde uma reunião importante, embora rápida, com representantes de imigrantes do país latino-americano no Brasil, em que eles apresentam ao governo uma pauta que vai desde a questão da legalização do seu trabalho, com a possibilidade mais, digamos, remota de se conseguir o direito a voto, também aqui no Brasil, além das questões de direitos gerais que eles reivindicam. Eu achei muito importante essa conversa e me comprometi, em nome do governo brasileiro, de fazer um trabalho com eles, uma espécie de mesa de negociação permanente, onde nós vamos analisar esses problemas em cada um dos setores e ministérios do nosso governo, para ver de que forma a gente possa dar a esses companheiros, a esses imigrantes, uma dignidade, um direito de cidadania aqui no Brasil. O Brasil é um país de tradição, de acolhimento de imigrantes, então eu acho que nós temos que avançar na conquista desses direitos, particularmente na questão dos direitos trabalhistas. Em relação às conclusões, nós tiramos aqui, depois de quatro dias de trabalho, 20 conclusões que nós consideramos bastante importantes, maduras, que são, digamos assim, a expressão da voz da sociedade civil do Mercosul. Amanhã às 11 horas vamos entregar esse documento para a cúpula de presidentes e, como já tem sido, como já ocorreu em outros momentos, nós esperamos que haja sensibilidade dos presidentes para essas questões. Eu quero ressaltar que o Mercosul já não é apenas um bloco econômico, nós já avançamos muitas coisas na questão social, uma delas, por exemplo, a questão do direito previdenciário. Mas há muitas coisas ainda na perspectiva do verdadeiro Estatuto do Mercosul, Estatuto de Cidadania do Mercosul, que nós contamos com a sensibilidade dos presidentes, se reúne amanhã para que eles contemplem também essas questões e, cada vez mais, a gente passe de um Mercosul econômico para ser também uma verdadeira comunidade latino-americana.